Está chegando o primeiro de olho nas estrelas, o maior encontro de criadores do Brasil. Se programe para os dias 22, 23 e 24 de março. Três remates virtuais, com horário marcado para as 20h30 de Brasília. A transmissão é pelas lentes do Camal do Boi. Mais informações com a Comet Leilões. Terra Pecuária, oferecimento Genética Aditiva, Fazenda Camparino, Terra Brava Agropecuária, Fazenda Reata, Guadalupe Agropecuária, Fazenda Jacamin, Genética BR, Cindy Castilho, Vita Sal, Cindy Porangaba, Nelore Pintado PO, Hélio Correia de Assunção, Pecuária Brasil. Legenda Adriana Zanotto